O dia estava frio, mas o sol brilhou e as plantas também, durante a realização da primeira edição do Chá no Horto, evento realizado no Horto de Plantas Bioativas da Ematera Ascar, dentro do Parque da Expo Direto Cotrijal, em Não Metoque. Participaram cerca de 100 pessoas de 9 municípios nesta promoção da Ematera Ascar, vinculada à Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, e da Cotrijal. Em três estações, o público recebeu informações e trocou experiências sobre as plantas medicinais com propriedades para o sistema digestivo, para o sistema respiratório, e ainda foi realizada uma visitação guiada ao Horto, que conta com cerca de 200 espécies de plantas bioativas. Os participantes aprovaram a experiência. Muito bom, muito bem explicado sobre as plantas, sobre como preparar os chás, tudo sabe. Eu gostei, teve um bom proveito a tarde. Valeu a pena. Achei o dia hoje maravilhoso, uma coisa bem totalmente diferente do que a gente é acostumada no dia a dia, né. Achei ótimo, maravilhoso. A senhora usa bastante plantas medicinais? Eu usava, pode, bastante. É, já tem conhecimento delas. E ainda assim, aprendeu alguma coisa diferente? É, aprendi muitas vezes as coisas a gente tem e não sabe como usar, né. E aqui a gente teve essa sabedoria, né, que explicaram para a gente como a gente usar o chá. Mas aqui a gente hoje aprendeu, valeu a pena. Pela proximidade do inverno, as plantas que beneficiam o sistema respiratório tiveram um destaque. Estamos no período do inverno, um período que o nosso sistema respiratório requer um cuidado maior. E uma das plantas que a gente enfatizou abordando o sistema respiratório foi a questão do guaco. O guaco, na verdade, é uma planta, é uma trepadeira. É uma planta que se adapta bem ao nosso solo, porém, ela sofre um pouco com a geada. Em função do princípio ativo cumarina, ela é indicada para problemas de ronquidão, funciona como um antitocígeno e é uma planta recomendada para este período do inverno com a elaboração de xaropes, de tinturas, de balas, além de um gostoso chá para que a gente possa amenizar os sintomas que nos acometem neste período do inverno.